a galera para vocês pedirem para poder ativar tá o perfil profissional de vocês no Facebook você tem que abrir o Facebook de vocês tá aqui clicar aqui ó menu tá ou já clicar na fotinha de vocês aqui você tira um print pode tirar print depois tira um print aqui tá dessa parte aqui vem aqui copia esse link aqui tá copia esse link tá aqui ó vocês vão descer aqui ajuda e suporte relatar um problema vocês podem agitar ou pode colocar aqui não inclui relatório eu faço eu geralmente eu gosto de incluir relatório aqui eu coloco aqui perfil tá aqui eu pego captura de tela lá no caso aqui ó eu pego captura de tela aqui eu coloco ó eu oi teju Aqui vocês vão colar o link E vai estar enviando E aqui, vocês aqui Caixa de entrada Estará aqui Aqui são as denúncias que eu fiz As denúncias que eu fiz Fica aqui Esse aqui é o relatório E aqui, no caso Vocês vão pedir E vai demorar Dentre 48 horas Para estar a liberação do seu perfil Profissional do Facebook Para monetizar o Rio de vocês Um forte abraço Fiquem com Deus